E a gravidade não vai nos derrubar É bem fácil, quem aprendeu canta com a gente, quem não aprendeu pode aprender ao longo da música O nome dessa música é Gravidade Em homenagem a isso, eu quero ver toda a galera aqui de Passofúrio pulando como se não tivesse gravidade aqui nesse lugar agora Vamos lá galera! Vamos lá! 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 E a grande parte da paz do céu e o céu Obrigado, galera! Muito obrigada! Que estou te ensinando, Raê! Que eu lutar, o que eu faço? Que eu não deixo um poder maior que você já fez E deixar de recorrer pelo cérebro Sempre unidos, quando triunfar Por nossa lua de valer Contra do meu amor Trago o ponte Eu sou sozinha sempre Que você esquece O que eu esqueço Eu sei que o que eu esquece Eu esqueço Eu esquece Eu esquece Eu esquece Eu esquece E você Eu esquece Eu esquece E aí